Fala galera, como é que vocês estão? Bem-vindos de volta ao canal Gabi Biker E pra quem tá chegando, bem-vindos ao canal Gabi Biker Aqui eu compartilho dicas de viagem, dicas de moto, entrevista Aqui tem muita coisa sobre o mundo do motociclismo E agora a gente tá falando um pouquinho e mostrando um pouquinho no passeio Que teve com uns amigos pra Joapessoa Saímos de Natal em direção ao Joapessoa São 188 km de ida, 188 km de volta Mais ou menos 2 horas e meia, 2 horas e quarenta Dependendo de quanto você para no caminho E de como tá a estrada No caso da gente foi pela BR-101, a estrada duplicada Apesar de duplicada, tinham muitos buracos na estrada Como vocês vão ver no vídeo E pegamos um pouco de chuva também no caminho Vocês vão ver agora Não foi das piores chuvas que eu já peguei Quando a chuva é assim, fininha Eu até gosto porque dá aquela refrescada, né A gente saiu de Natal, eram mais ou menos 7 e meia Não estavam muito quentes Porém, mesmo assim, sempre é bom uma chuvinha pra refrescar Aproveitando aqui pra dar umas diquinhas, gente Pra viajar na chuva Se você tá viajando no comboio A gente tava viajando no comboio Acho que eram 8, 9 motos Não lembro direito Acho que eram 8 motos Então, sempre dá uma distância maior De uma moto pra outra Pra facilitar a frenagem E também em relação a desvio de buracos Muitas vezes a gente não vê um buraco direito Porque ele enche de água Então, é sempre bom tomar um cuidado extra Porque um buraco que você pega Numa chuva dessa Você pode prejudicar aí Componentes essenciais da moto E vamos que vamos, né Pegamos essa chuvinha marota E vamos, né Galera, sempre tem um maluco que tenta ultrapassar o comboio pela direita. No caso, tinha um caminhão lá na frente. Coisas que a gente passa quando tá viajando, principalmente em comboio. Na verdade, a gente passa o tempo todo quando tá viajando. O malucão acelerou pra cima do caminhão e queria jogar pra cima das motos, cara. Gente, se você tá de carro, você vê um comboio de motos, pede o comboio passar. O comboio não vai passar devagar, a gente vai passar rápido. E daí depois você pode passar, porque isso pode provocar um acidente. Até porque se o maluco for desviar de alguma coisa, vai desviar em cima das motos, pô. Eu vejo isso muito quando a gente tá viajando. Às vezes a galera vai ultrapassar também quando tem lombada, gente. Isso é surreal de doido. E são coisas que só quem tá viajando de moto sabe. Galera não respeita a moto. Joga pra cima mesmo. No caso, esse malucão ficou porque o pessoal buzinou. E a gente meio que deu um chega pra lá no malucão. Então, o grande ponto desse vídeo é que a gente não chegou a chegar em João Pessoa. Nós chegamos a chegar, veja bem. A gente não chegou a chegar em João Pessoa. Por quê? O rolamento de uma Iron 883, laranja lá na frente, de uma moça que eu gosto muito, que é uma ótima pilota. Então, o rolamento da moto dela estourou. Ela começou a sentir muita dificuldade em conseguir estabilidade na moto. A moto ficou totalmente estável, ela não conseguia controlar. Então, a gente ainda tentou voltar pra Natal. Ela e o marido dela resolveram voltar, mas aí todo o grupo resolveu voltar pra não deixar eles voltarem sozinhos. Porém, quando chegou um pouco depois, ela realmente tava com muita dificuldade de controlar a moto. E teve que pedir o guincho, que vocês viram aí no vídeo, pra levar a moto dela. O guincho dela demorou... Esse guincho demorou uma hora e cinquenta, eu acho, uma hora e quarenta pra chegar. A gente ficou esperando lá no posto policial, que vocês viram a gente passando. E a gente teve que voltar pra Natal, acho que a gente tava, a uma meia hora de uma pessoa. Uma meia hora, quarenta minutos de uma pessoa. E daí, nós voltamos pra Natal. E... Porque é isso, quando a gente anda em comboio, e que é motociclista, sabe que a gente não deixa nossos irmãos pra trás. Então, se um casal teve que voltar, voltamos todos juntos, pra não deixar eles voltarem sozinhos, pra dar um apoio. Quando estávamos perto de chegar em Natal, então a Iron, da minha amiga Ana Cristina, que furou o pneu da moto dela também. A gente tava bem, já chegando em Natal, o pneu da moto dela furou. E quando a gente chegou em Natal, que a gente foi almoçar o grupo todo junto, eu sofri uma queda de moto, que aconteceu ano passado, que eu fiquei bem machucada. Fui fazer a volta na ladeira, a moto escorregou, deu cãibra na minha perna, não consegui segurar. Caímos as duas no chão, me machuquei bastante. Mas, é isso aí, muitas histórias pra contar. E é isso galera, o vídeo tá acabando, mostrando pra vocês só um trechinho da estrada, que eu acho muito bonito. O Nordeste, quando tá na época da chuva, fica tudo verde, eu acho assim, a vista muito incrível. E eu sempre gosto de compartilhar as coisas lindas que eu vejo na estrada. Então é isso gente, muito obrigada por assistirem, fiquem com Deus. Cuidado quando vocês forem pilotar, confiram sempre o rolamento de vocês. Que uma batida pode fazer isso, já ouvi falar muita coisa que o rolamento da Iron, ele é muito, muito, muito sensível. Então, tem que ter cuidado. E tem que estar sempre revisando a moto antes de pegar uma viagem. Então é isso galera, então fiquem com Deus, um ótimo dia pra vocês. E falou! E aí